Que cheirinho bom, cheirinho de morango, hein? E quanta coisa dá pra fazer com morango, né? Usa sua criatividade. É uma das ofertas desta quarta aqui no Extra de Itu. Só 99 centavos, 100 gramas. Bandeja com 30 unidades de ovos por apenas 7,50. Alface crespa, quanto? 97 centavos. Mais ofertas pra vocês. Batata rosada, ao precinho. 1,68 o quilo. 2,98 quilos da cebola. Nesta quarta aqui no Extra. Ela peça o pedaço por apenas 15,90 o quilo. Já aproveitando pra levar, né senhora? Oferta desta quarta Extra. Loja de Itu fica aberta até as 10 da noite. Gosto de compras, viu gente? Muito obrigada.